Yeah, 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 prum, pum, pum, pum Vitoral de raio, de cap azul O cheiro é teu swipe, cê ficou parado Ok, no meu loot vai ter sonrajada Não vou perdoar esses emocionados Só trocação de 762 Manda mais bala no pente alongado Que a XM8 vai cuspir no fogo Bala nos pé e nos nego folgado Tiro de doze, é cachorro fechado Nem adianta com leite blindado Se cê se fudeu, tô de desert eagle Vai chover, chover, tiro nos pulso safado Tiro de doze, é cachorro fechado Nem adianta com leite blindado Se cê se fudeu, tô de desert eagle Vai chover, chover, tiro nos pulso safado Eu tô com a seis, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de adabo Cê vai ter fodido, se eu tiver de dois Não adianta, cê perde Eu tô com a seis, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de adabo Cê vai ter fodido, se eu tiver de doze Não adianta, cê perde Me passa a calma, sei o que fazer Cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta, virado é casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Não adianta, pra você está osso Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê pede socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta, pra você está osso Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê pede socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Me passa a calma, sei o que fazer Cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta, virado é casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Me passa a calma, sei o que fazer Cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta, virado é casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Vitoral de raio, de gap azul Puxei no teu swipe, cê ficou parado E quem no meu loot vai ter som rajada Não vou perdoar esses emocionados Só trocação de 762 Manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo Bala nos pele, nos nego folgado Tiro de doce, é cachorro fechado Nem adianta, colete blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle Puxei, 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 tiro nos pulso, safado Tiro de doce, é cachorro fechado Nem adianta, colete blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle Puxei, 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 tiro nos pulso, safado Eu tô com a 6, não vai ter erro Não desperdiço, bala de AR Se eu tiver de AW, cê vai ter fudido Se eu tiver de 2, não adianta, cê perde Eu tô com a 6, não vai ter erro Não desperdiço, bala de AR Se eu tiver de AW, cê vai ter fudido Se eu tiver de 12, não adianta, cê perde E passar calma, sei o que fazer Cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta, virar Zé casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Não adianta, pra você estar ouço Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê perde socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta, pra você estar ouço Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê perde socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro E passar calma, sei o que fazer Cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta, virar Zé casinha Gravita batendo quando eu subo o kill E passar calma, sei o que fazer Cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta virar ZKzinha Gravita batendo quando eu subo aqui Yeah, yeah Vitoral de raio de cap azul O cheiro tem swipe, cê ficou parado E quem no meu loot vai ter som rajada Não vou perdoar esses emocionados Só trocação de 762 Manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo Bala nos pele nos nego folgado Tiro de 12 é cachorro fechado Nem adianta com o leite blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle Baixo pra chuva e tiro nos pulso safado Tiro de 12 é cachorro fechado Nem adianta com o leite blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle Baixo pra chuva e tiro nos pulso safado Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de ADAPE Cê vai ter fudido, se eu tiver de 12 Não adianta cê perde Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de ADAPE Cê vai ter fudido, se eu tiver de 12 Não adianta cê perde, me passar calma Sei o que fazer, cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta, virada é casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Não adianta, pra você estar ouço, só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê pede socorro, se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta, pra você estar ouço, só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê pede socorro, se eu tô ruxando, mano, é sem choro Me passa a calça, eu sei o que fazer, cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta, virada é casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Vem passar cálculo, sei o que fazer Cê vai morrer se eu destravo a fuzil Não adianta, vira Zé casinha Gravita batendo quando eu subo Vitoral de raio, de gap azul Cheiro em teu swipe, cê ficou parado E quem no meu loot vai ter som rajada Não vou perdoar esses emocionados Só trocação de 762 Manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo Bala nos pere, nos nego folgado Tiro de doze, é cacho fechado Nem, nem adianta com leite blindado Tوں de fundo, tô de desert eagle Pai chovei tiro nos puços safado Tiro de doze, é cacho fechado Nem adianta com leite blindado Tinha de fundo, tô de desert eagle Pai chovei tiro nos puços safado Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço Bala de a R, se eu tiver de a W Você vai ter fudido, se eu tiver de 2 Não adianta, você perde Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço Bala de a R, se eu tiver de a W Você vai tá fudido se eu tiver de doze, não adianta você perdi E vai sacaring, você e o que fazer Você vai morrer se eu destravo o fuzil Não adianta virar a casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Não adianta pra você está osso Só mando o bar em cima do pescoço Nem adianta você pedir socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta pra você estar osso Só mando o bar em cima do pescoço Nem adianta você pedir socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro E vai sacark, você e o que fazer Você vai morrer se eu destravo o fuzil Não adianta, verás, é casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Vem passar calco, sei o que fazer, cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta, verás, é casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Mitoral de raio, de cap azul, o cheiro em teu swipe cê ficou parado E quem no meu loot vai ter sonrajada, não vou perdoar esses emocionados Só trocação, 762, manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo, bala nos pé e nos nego folgado Tiro, tiro de doze, é cacho fechado, nem adianta com o leite blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle, vai chover, tiro nos pulso safado Tiro, tiro de doze, é cacho fechado, nem adianta com o leite blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle, vai chover, tiro nos pulso safado Eu tô com a seis, não vai ter erro, não desperdício Bala de aqui, se eu tiver de adado, cê vai tá fudido Se eu tiver de doze, não adianta, cê perde Eu tô com a seis, não vai ter erro, não desperdício Bala de AR, se eu tiver de adado, cê vai tá fudido Se eu tiver de doze, não adianta, cê perde E passar calma sem o que fazer, cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta virar ver casinha, gravita, batendo quando eu subo o kill Não adianta pra você estar osso, só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro, se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta pra você estar osso, só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro, se eu tô ruxando, mano, é sem choro E passar calma sem o que fazer, cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta virar zé casinha, gravita, batendo quando eu subo o kill E passar calma sem o que fazer, cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta virar zé casinha, gravita, batendo quando eu subo o kill Yeah, yeah, pro po 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 Vitoral de raio de gap azul, o cheiro tem swipe, cê ficou parado Ok, no meu loot vai ter som rajada, não vou perdoar esses emocionados Só trocação de 762, manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspi no fogo, bala nos pele, nos nego folgado Tiro de doze e a caixa o fechado, nem adianta colete blindado Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de adabo, cê vai ter fudido Se eu tiver de 2, não adianta, cê perde Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de adabo, cê vai ter fudido Se eu tiver de 12, não adianta, cê perde Me passa calma sem o que fazer Cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta, virado é casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Não adianta, pra você está osso, só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê perde socorro, se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta, pra você está osso, só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê perde socorro, se eu tô ruxando, mano, é sem choro Me passa calma sem o que fazer Cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta, virado é casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Me passa a calca, eu sei o que fazer Cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta virar Zé casinha Gravita batendo quando eu subo Mitoral de raio de gap azul Cheio no teu swipe, cê ficou parado E quem no meu loot vai ter som rajada Não vou pelo ISIS emocionado Só trocação de 762 Manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo Bala nos pé e nos nego folgado Tiro de doze é cachorro fechado Nem adianta colete blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle Faz chuva e tiro nos puços safado Tiro de doze é cachorro fechado Nem adianta colete blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle Faz chuva e tiro nos puços safado Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de ADAP Cê vai ter fudido, se eu tiver de 10 Não adianta cê perde Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de ADAP Cê vai tá fudido, se eu tiver de doze, não adianta, cê perde Me passa calma, sei o que fazer, cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta, virado em casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Não adianta, pra você está osso, só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê pede socorro, se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta, pra você está osso, só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê pede socorro, se eu tô ruxando, mano, é sem choro Me passa calma, sei o que fazer, cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta, beiraz, é casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Me passa cálculo, sei o que fazer, cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta, beiraz, é casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Vitoral de raio, de gap azul, o cheiro em tua espada cê ficou parado E quem no meu loot vai ter sonrajada, não vou perdoar esses emocionados Só trocação em 762, manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo, bala nos pere e nos nego folgado Tiro, tiro de doze, é cachorro fechado, nem adianta colete blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle, vai chover tiro nos pulso safado Tiro, tiro de doze, é cachorro fechado, nem adianta colete blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle, vai chover tiro nos pulso safado Eu tô com a seis, não vai ter erro, não desperdiço, bala de ar, se eu tiver de adabo Cê vai ter fudido, se eu tiver de dois, se não adianta cê perde Eu tô com a seis, não vai ter erro, não desperdiço, bala de ar, se eu tiver de adabo Cê vai ter fudido, se eu tiver de doze, não adianta cê perde Me passa calma, cê ia o que fazer, cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta virar ver casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Não adianta pra você estar osso, só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro, se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta pra você estar osso, só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro, se eu tô ruxando, mano, é sem choro Me passa calma, cê ia o que fazer, cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta virar zé casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Me passa calma, cê ia o que fazer, cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta virar zé casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Vitoral de raio de gap azul, puxei no 3 spipe, cê ficou parado E quem no meu loot vai ter som rajada, não burdua esses emocionado Só trocação de 762, manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá com espio no fogo, bala nos pé e nos nego folgado Tiro, tiro de doze, é cachorro fechado, nem adianta com leite blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle, vai chover, tiro nos pulso safado Tiro, tiro de doze, é cachorro fechado, nem adianta com leite blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle, vai chover, tiro nos pulso safado Eu tô com a seis, não vai ter erro, não desperdiço, bala de A.R., se eu tiver de A.W., cê vai ter fudido Se eu tiver de doze, não adianta cê perde, eu tô com a seis, não vai ter erro, não desperdiço Bala de A.R., se eu tiver de A.W., cê vai ter fudido Se eu tiver de doze, não adianta cê perde, me passar calma sem o que fazer Cê vai morrer se eu destralo o fuzil, não adianta virar ver casinha Gravita batendo quando eu subo o kill, não adianta pra você estar osso Só manda um bala em cima do pescoço, nem adianta cê pedir socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro, não adianta pra você estar osso Só manda um bala em cima do pescoço, nem adianta cê pedir socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro, nem passar calma sem o que fazer Cê vai morrer se eu destrava o fuzil, não adianta virar zé casinha Gravita batendo quando eu subo o kill, nem passar calma sem o que fazer Cê vai morrer se eu destrava o fuzil, não adianta virar zé casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Vitoral de raio de cap azul, o gênio tem swipe, cê ficou parado E quem no meu loot vai ter só rajada, não vou perdoar esses emocionados Só trocação de 762, manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo, bala nos pele nos nego folgado Tiro de doze é cachorro fechado, nem adianta colete blindado Se cê se fudeu, tô de desert eagle, vai chover tiro nos pulso safado Tiro de doze é cachorro fechado, nem adianta colete blindado Se cê se fudeu, tô de desert eagle, vai chover tiro nos pulso safado Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de ADAPE, cê vai tá fudido Se eu tiver de 12, não adianta, cê perde Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de ADAPE, cê vai tá fudido Se eu tiver de 12, não adianta, cê perde E passar calma, cê ia o que fazer Cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta virar zé casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Não adianta pra você estar osso Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta pra você estar osso Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro E passar calma, cê ia o que fazer Cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta virar zé casinha Gravita batendo quando eu subo o kill E passar calma, cê ia o que fazer Cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta virar zé casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Vitoral de raio de gap azul O cheiro em teu swipe cê ficou parado Ok, no meu loot vai ter som rajada Não vou pelo ISIS emocionado Só trocação de 762 Manda mais bala no pente alongado Que a XM8 saca o espino fogo Bala nos pele nos nego folgado Tiro, tiro de doce e a caixa o fechado Nem adianta colete blindado Cê se fodeu, tô de desert eagle Vai de baixo, vem tiro nos pulsos safado Tiro, tiro de doce e a caixa o fechado Nem adianta colete blindado Cê se fodeu, tô de desert eagle Vai de baixo, vem tiro nos pulsos safado Eu tô com a 6, não vai ter erro Não desperdiço, bala de AR Se eu tiver de ADAPE cê vai ter fudido Se eu tiver de 2, não adianta cê perde Eu tô com a 6, não vai ter erro Não desperdiço, bala de AR Se eu tiver de ADAPE cê vai ter fudido Se eu tiver de 12, não adianta cê perde Me passar calma, cê ia o que fazer Cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta virar Zé casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Não adianta pra você estar osso Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta pra você estar osso Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Me passar calma, cê ia o que fazer Cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta virar Zé casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Me passar calma, cê ia o que fazer Cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta virar ZKzinha gravita batendo quando eu subo Yeah, yeah Ritoral de raio de gap azul O cheiro tem swipe, cê ficou parado E quem no meu loot vai ter som rajada Não vou perdoar esses emocionados Só trocação de 762 Manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo Bala nos pele nos nego folgado Tiro de doze e a caixa fechado Nem adianta com leite blindado Tês que cê se fudeu, tô de desert eagle Baixo, baixo, vem tiro nos pulso, safado Tiro de doze, é cachorro fechado Nem adianta com leite blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle Baixo, baixo, vem tiro nos pulso, safado Eu tô com a seis, não vai ter erro, não desperdiço Bala de ar, se eu tiver de adabo, cê vai ter fudido Se eu tiver de doze, não adianta, cê perde Eu tô com a seis, não vai ter erro, não desperdiço Bala de ar, se eu tiver de adabo, cê vai ter fudido Se eu tiver de doze, não adianta, cê perde Me passar calma, cê ia o que fazer Cê vai morrer, se eu destralo o fuzil Não adianta, virado é casinha, gravita Batendo quando eu subo o kill Não adianta, pra você estar ouço Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê perde socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta, pra você estar ouço Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê perde socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Me passar calma, cê ia o que fazer Cê vai morrer, se eu destrava o fuzil Não adianta, virado é casinha, gravita Batendo quando eu subo o kill Me passar calma, cê ia o que fazer Cê vai morrer, se eu destrava o fuzil Não adianta virar ZKzinha, gravita batendo quando eu subo aqui Vitoral de raio de cap azul, o cheiro tem swipe, cê ficou parado No meu loot vai ter sonrajada, não vou perdoar esses emocionados Só trocação de 762, manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo, bala nos pé e nos nego folgado Tiro de doze, é cacho fechado, nem adianta com leite blindado Se cê se fudeu, tô de desert eagle, vai chover, tiro nos pulso safado Tiro de doze, é cacho fechado, nem adianta com leite blindado Se cê se fudeu, tô de desert eagle, vai chover, tiro nos pulso safado Eu tô com a seis, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de ADAPA, cê vai ter fudido Se eu tiver de doze, não adianta, cê perde Eu tô com a seis, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de ADAPA, cê vai ter fudido Se eu tiver de doze, não adianta, cê perde Me passa calma, eu sei o que fazer Cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta, virado é casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Não adianta, pra você está osso Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê pede socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta, pra você está osso Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê pede socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Me passa calma, eu sei o que fazer Cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta, virado é casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Me passa a calca, eu sei o que fazer Cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta, vira Zé casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Vitoral de raio, de gap azul O cheiro em 3x, cê ficou parado E quem no meu loot vai ter sonrajada Não vou pelo ISIS emocionado Só trocação de 762 Manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo Bala nos pele, nos nego folgado Tiro, tiro de 12, é cachorro fechado Nem adianta, colete blindado Cê se fodeu, tô de desert eagle Vai de baixo, vê tiro nos pulsos safados Tiro, tiro de 12, é cachorro fechado Nem adianta, colete blindado Cê se fodeu, tô de desert eagle Vai de baixo, vê tiro nos pulsos safados Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de ADAP Cê vai ter fudido, se eu tiver de 2 Não adianta, cê perde Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de ADAP Cê vai ter fudido, se eu tiver de 12 Não adianta, cê perde Me passa a calma, cê ia o que fazer Cê vai morrer, se eu destralo o fuzil Não adianta, virado em casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Não adianta, pra você estar osso Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê pedir socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta, pra você estar osso Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê pedir socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Me passa a calma, cê ia o que fazer Cê vai morrer, se eu destravo o fuzil Não adianta, virado em casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Me passa a calma, cê ia o que fazer Cê vai morrer, se eu destravo o fuzil Não adianta, virado em casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Vitoral de raio de cap azul O cheiro em tua espada, cê ficou parado Ok, no meu loot vai ter som rajada Não vou pelo ISIS emocionado Só trocação em 762 Manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo Bala nos pele nos nego folgado Tiro de doce e a caixa um fechado Nem adianta, colete blindado Cê se fodeu, tô de desert eagle Vai chover, tira nos pulsos safado Tiro de doce e a caixa um fechado Nem adianta, colete blindado Cê se fodeu, tô de desert eagle Vai chover, tira nos pulsos safado Eu tô com a 6, não vai ter erro Não desperdiço, bala de AR Se eu tiver de ADAPE, cê vai ter fudido Se eu tiver de 2, não adianta, cê perde Eu tô com a 6, não vai ter erro Não desperdiço, bala de AR Se eu tiver de ADAPE, cê vai ter fudido Se eu tiver de 12, não adianta, cê perde Me passar calma, cê ia o que fazer Cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta, virado é casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Não adianta, pra você estar ouço Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê pede socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta, pra você estar ouço Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê pede socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Me passar calma, cê ia o que fazer Cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta, virado é casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Me passar calma, cê ia o que fazer Cê vai morrer se eu destravo a fuzil Não adianta virar ZKzinha Gravita batendo quando eu subo Yeah, yeah Vitoral de raio de gap azul Cheio no teu swipe, cê ficou parado Ok, no meu loot vai ter som rajada Não vou perdoar esses emocionados Só trocação de 762 Manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo Bala nos pé e nos nego folgado Tiro de doze é cachorro fechado Nem adianta com leite blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle Vai chover, tira nos pulso safado Tiro de doze é cachorro fechado Nem adianta com leite blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle Vai chover, tira nos pulso safado Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de ADAPA Cê vai ter fudido, se eu tiver de 2 Não adianta, cê perde Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de ADAPA Cê vai ter fudido, se eu tiver de 12 Não adianta cê perde, me passa a calma, sei o que fazer Cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta, virado é casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Não adianta, pra você estar ouço, só mando um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro, se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta, pra você estar ouço, só mando um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro, se eu tô ruxando, mano, é sem choro Me passa a calma, sei o que fazer, cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta, verás, é casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Me passa cálculo, sei o que fazer, cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta, verás, é casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Mitoral de raio, de gap azul, o cheiro em 3x5 cê ficou parado E quem no meu loot vai ter som rajada, não vou perdoar esses emocionados Só trocação, 762, manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo, bala nos pé e nos nego folgado Tiro, tiro de doze, é cachorro fechado, nem adianta colete blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle, vai, vai, chovei tiro nos pulsos safados Tiro, tiro de doze, é cachorro fechado, nem adianta colete blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle, vai, vai, chovei tiro nos pulsos safados Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço, bala de a F Se eu tiver de a W, cê vai tá fudido, se eu tiver de 2, não adianta cê perde Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço, bala de a R Se eu tiver de a W, cê vai tá fudido, se eu tiver de 12, não adianta cê perde E passa calma, cê ia o que fazer, cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta virar, ver casinha gravita, batendo quando eu subo o kill Não adianta pra você estar osso, só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro, se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta pra você estar osso, só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro, se eu tô ruxando, mano, é sem choro E passa calma, cê ia o que fazer, cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta virar, zé casinha gravita, batendo quando eu subo o kill E passa calma, cê ia o que fazer, cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta virar, zé casinha gravita, batendo quando eu subo o kill Vitoral de raio de gap azul, o cheiro em teu swipe cê ficou parado E quem no meu loot vai ter som rajada, não vou pelo ISIS emocionado Só trocação de 762, manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo, bala nos pele nos nego folgado Tiro de doze é cachorro fechado, nem adianta com leite blindado Cê se fodeu, tô de desert eagle, vai chover, tiro nos pulso safado Tiro de doze é cachorro fechado, nem adianta com leite blindado Cê se fodeu, tô de desert eagle, vai chover, tiro nos pulso safado Me passa a calma, eu sei o que fazer, cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta virar, zé casinha gravita, batendo quando eu subo o kill Não adianta pra você estar ouço, só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro, se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta pra você estar ouço, só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro, se eu tô ruxando, mano, é sem choro Me passa a calma, eu sei o que fazer, cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta virar, zé casinha gravita, batendo quando eu subo o kill Me passa cá que eu sei o que fazer, cê vai morrer se eu destravo a fuzil Não adianta virar Zé casinha, gravita batendo quando eu subo Mitoral de raio de gap azul, o gênio tem swipe cê ficou parado E quem no meu loot vai ter som rajada, não vou perdoar esses emocionados Só trocação de 762, manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo, bala nos pé e nos nego folgado Tiro tiro de doze, é cacho fechado, nem adianta com leite blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle, faz chuva e tira nos pulso e safado Tiro tiro de doze, é cacho fechado, nem adianta com leite blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle, faz chuva e tira nos pulso e safado Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço, bala de AR se eu tiver de ADAP Cê vai ter fodido, se eu tiver de 2, não adianta cê perde Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço, bala de AR se eu tiver de ADAP Cê vai ter fodido, se eu tiver de 12, não adianta cê perde Vem passar calma sem o que fazer, cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta virar ver casinha gravita batendo quando eu subo o kill Não adianta pra você estar osso, só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro, se eu tô ruxando mano é sem choro Não adianta pra você estar osso, só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro, se eu tô ruxando mano é sem choro Vem passar calma sem o que fazer, cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta virar zé casinha gravita batendo quando eu subo o kill Vem passar calma sem o que fazer, cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta virar zé casinha gravita batendo quando eu subo o kill Vitoral de raio de cap azul Puxei no teu squad e cê ficou parado E quem no meu loot vai ter só rajada Não vou perdoar esses emocionados Só trocação de 762 Manda mais bala no pente alongado Que a XM8 saca o espio no fogo Bala nos pele nos nego folgado Tiro de doze e a caixa o fechado Nem adianta colete blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle Puxei no chuveiro, nos pulso e safado Tiro de doze e a caixa o fechado Nem adianta colete blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle Puxei no chuveiro, nos pulso e safado Eu tô com a seis, não vai ter erro Não desperdiço, bala de AR Se eu tiver de ADAPE cê vai ter fudido Se eu tiver de doze, não adianta cê perde Eu tô com a seis, não vai ter erro Não desperdiço, bala de AR Se eu tiver de ADAPE cê vai ter fudido Se eu tiver de doze, não adianta cê perde E passar calma sem o que fazer Se vai morrer, se eu destralo o fuzil Não adianta virar Zé casinha gravita Batendo quando eu subo o kill Não adianta pra você estar osso Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta pra você estar osso Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro E passar calma sem o que fazer Cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta virar Zé casinha gravita Batendo quando eu subo o kill E passar calma sem o que fazer Cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta virar Zé casinha gravita Batendo quando eu subo o kill Vitoral de raio de gap azul O cheiro tem swipe cê ficou parado E quem no meu loot vai ter só rajada Não vou pelo Ices emocionado Só trocação de 762 Manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo Bala nos pele nos nego folgado Tiro de doce e a caixa um fechado Nem adianta colete blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle Pai, pai, chuva e tiro nos pulso safado Tiro de doce e a caixa um fechado Nem adianta colete blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle Pai, pai, chuva e tiro nos pulso safado Eu tô com a 6, não vai ter erro Não desperdiço, bala de AR Se eu tiver de ADAPE cê vai ter fudido Se eu tiver de 2, não adianta cê perde Eu tô com a 6, não vai ter erro Não desperdiço, bala de AR Se eu tiver de ADAPE cê vai ter fudido Se eu tiver de 12, não adianta cê perde Me passar calma sem o que fazer Se vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta virar Zé casinha gravita Batendo quando eu subo o kill Não adianta pra você estar osso Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta pra você estar osso Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Me passar calma sem o que fazer Cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta virar Zé casinha gravita Batendo quando eu subo o kill Me passar calma sem o que fazer Cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta virar ZKzinha gravita batendo quando eu subo Vitoral de raio de gap azul O gênio tem swipe, cê ficou parado No meu loot vai ter som rajada, não vou perdoar esses emocionados Só trocação de 762, manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo, bala nos pé e nos nego folgado Tiro de doze é cachorro fechado, nem adianta com leite blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle, vai chover, tiro nos pulso safado Tiro de doze é cachorro fechado, nem adianta com leite blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle, vai chover, tiro nos pulso safado Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de ADAPE, cê vai tá fudido Se eu tiver de doze, não adianta cê perde Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de ADAPE, cê vai tá fudido Se eu tiver de doze, não adianta cê perde Nem passar cálculo sem o que fazer, cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta, virar ver casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Não adianta, pra você estar ouço, só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê pede socorro, se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta, pra você estar ouço, só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê pede socorro, se eu tô ruxando, mano, é sem choro Nem passar cálculo sem o que fazer, cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta, virar ver casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Me passa a cálculo, sei o que fazer Cê vai morrer se eu destravo o fuzil Não adianta virar ZKzinha Gravita batendo quando eu subo Vitoral de raio de gap azul O cheiro em teu swipe cê ficou parado E quem no meu loot vai ter som rajada Não vou perdoar esses emocionados Só trocação de 762 Manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo Bala nos pele, nos nego folgado Tiro de doze, é cacho fechado Nem adianta com leite blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle Vai chovei tiro nos pulso safado Tiro de doze, é cacho fechado Nem adianta com leite blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle Vai chovei tiro nos pulso safado Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de ADAPE Cê vai ter fudido, se eu tiver de 2 Não adianta, cê perde Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de ADAPE Cê vai tão fudido, se eu tiver de 12 não adianta Cê perde, me passa calma, sei o que fazer Cê vai morrer se eu destravar o fuzil Não adianta virar a minha casinha Gravita batendo quando eu subo o CIO Não adianta pra você estar osso Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem chorô Não adianta pra você estar osso Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem chorô Me passa calma, sei o que fazer Cê vai morrer se eu destravo a fuzil Não adianta, veraz é casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Me passa a cálculo, sei o que fazer Cê vai morrer se eu destravo a fuzil Não adianta, veraz é casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Vitoral de raio, de gap azul O cheiro em três vibes cê ficou parado E quem no meu loot vai ter só rajada Não vou pôr do Ices emocionado Só trocação de 762 Manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo Bala nos pele nos nego folgado Tiro, tiro de doze, é cachorro fechado Nem adianta, colete blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle Vai chover, tira nos puços safados Tiro, tiro de doze, é cachorro fechado Nem adianta, colete blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle Vai chover, tira nos puços safados Eu tô com a 6, não vai ter erro Não desperdiço, bala de a R Se eu tiver de a W, cê vai ter fudido Se eu tiver de 10, não adianta, cê perde Me passa a calma sem o que fazer Cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta, virada em carinha Gravida batendo quando eu subo o kill Não adianta, pra você estar osso Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê pede socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta, pra você estar osso Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê pede socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Me passa a calma sem o que fazer Cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta, virada em carinha Gravida batendo quando eu subo o kill Me passa a calma sem o que fazer Cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta, virada em carinha Gravida batendo quando eu subo o kill Vitoral de raio de cap azul O cheiro tem swipe, cê ficou parado E quem no meu loot vai ter som rajada Não vou perdoar esses emocionados Só trocação de 762 Manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo Bala nos pele nos nego folgado Tiro de doze é cachorro fechado Nem adianta, colete blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle Vai chuva e tiro nos pulso safado Tiro de doze é cachorro fechado Nem adianta, colete blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle Vai chuva e tiro nos pulso safado Eu tô com a 6, não vai ter erro Não desperdiço, bala de AR Se eu tiver de AW, cê vai ter fudido Se eu tiver de 2, não adianta, cê perde Eu tô com a 6, não vai ter erro Não desperdiço, bala de AR Se eu tiver de AW, cê vai ter fudido Se eu tiver de 12, não adianta, cê perde Vem passar calco, eu sei o que fazer Cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta, virado é casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Não adianta, pra você estar ouço Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê pede socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta, pra você estar ouço Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê pede socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Vem passar calco, eu sei o que fazer Cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta, virado é casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Me passa cá que eu sei o que fazer Cê vai morrer se eu destravo a fuzil Não adianta virar Zé casinha Gravita batendo quando eu subo Mitoral de raio de gap azul O gênio tem espalho e cê ficou parado E quem no meu loot vai ter som rajada Não vou perdoar esses emocionados Só trocação de 762 Manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo Bala nos pé e nos nego folgado Tiro de doce e é cacho fechado Nem adianta com leite blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle Vai chuva e tira nos puços safado Tiro de doce e é cacho fechado Nem adianta com leite blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle Vai chuva e tira nos puços safado Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de ADAPE Cê vai ter fudido, se eu tiver de 2 Não adianta, cê perde Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de ADAPE Cê vai tá fudido, se eu tiver de doze, não adianta, cê perde Me passa calma, sei o que fazer Cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta virar ver casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Não adianta pra você estar osso Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta pra você estar osso Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Me passa calma, sei o que fazer Cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta virar zé casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Me passa calma, sei o que fazer Cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta virar zé casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Vitoral de raio de cap azul O cheiro em teu squad cê ficou parado E quem no meu loot vai ter som rajada Não vou perdoar esses emocionados Só trocação de 762 Manda mais bala no pente alongado Que a XM8 saco espi no fogo Bala nos pele nos nego folgado Tiro, tiro de doze e é cacho fechado Nem adianta colete blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle Vai chover, tira nos pulsos safados Tiro, tiro de doze e é cacho fechado Nem adianta colete blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle Vai chover, tira nos pulsos safados Eu tô com a 6, não vai ter erro Não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de adabo Cê vai ter fodido Se eu tiver de 2, não adianta Cê perde Eu tô com a 6, não vai ter erro Não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de adabo Cê vai ter fodido Se eu tiver de 12, não adianta Cê perde Me passa a calma sem o que fazer Cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta Virar Zé casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Não adianta Pra você estar osso Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta Cê pedir socorro Se eu tô ruxando Mano, é sem choro Não adianta Pra você estar osso Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta Cê pedir socorro Se eu tô ruxando Mano, é sem choro Me passa a calma Eu sei o que fazer Cê vai morrer se eu destravo o fuzil Não adianta Virar Zé casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Me passa a calma Eu sei o que fazer Cê vai morrer se eu destravo a fuzil Não adianta virar ZKzinha Gravita batendo quando eu subo Vitoral de raio de gap azul O cheiro em teu swipe cê ficou parado E quem no meu loot vai ter sorrajada Não vou pelo ISIS emocionado Só trocação de 762 Manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo Bala nos pele nos nego folgado Tiro de doze é cachorro fechado Nem adianta com leite blindado Cê se fodeu, tô de desert eagle Vai chover, tiro nos pulso e safado Tiro de doze é cachorro fechado Nem adianta com leite blindado Cê se fodeu, tô de desert eagle Vai chover, tiro nos pulso e safado Eu tô com a seis, não vai ter erro Não desperdiço, bala de AR Se eu tiver de ADAPE cê vai ter fudido Se eu tiver de doze não adianta cê perde Eu tô com a seis, não vai ter erro Não desperdiço, bala de AR Se eu tiver de ADAPE cê vai ter fudido Se eu tiver de doze não adianta cê perde Me passa a calma, eu sei o que fazer Cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta, virado em casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Não adianta, pra você estar ouço Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê pede socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta, pra você estar ouço Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê pede socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Me passa a calma, eu sei o que fazer Cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta, virado em casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Me passa a calca, eu sei o que fazer Cê vai morrer se eu destravo a fuzil Não adianta, biraza é casinha Gravita batendo quando eu subo aqui Vitoral de raio, de gap azul Cheio no teu swipe, cê ficou parado E quem no meu loot vai ter som rajada Não vou perdoar esses emocionados Só trocação de 762 Manda mais bala no pente alongado Que a XM8 vai cuspe no fogo Bala nos pé e nos nego folgado Tiro de doze, é cacho fechado Nem adianta com leite blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle Vai chover, tiro nos pulso safado Tiro de doze, é cacho fechado Nem adianta com leite blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle Vai chover, tiro nos pulso safado Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de ADAPE Cê vai tá fudido, se eu tiver de 10 Não adianta, cê perde Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de ADAPE Cê vai tá fudido, se eu tiver de doze não adianta Cê perde, me passa a calcão sem o que fazer Cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta, virar a minha casinha Gravita batendo quando eu subo o K.O. Não adianta, pra você está ouço Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê pede socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta, pra você está ouço Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê pede socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Me passa a calcão sem o que fazer Cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta, verás, é casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Me passa cálculo, sei o que fazer, cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta, verás, é casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Vitoral de raio, de cap azul, o cheiro em teu Skype cê ficou parado E quem no meu loot vai ter só rajada, não vou perdoar esses emocionados Só trocação de 762, manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo, bala nos pé e nos nego folgado Tiro, tiro de doze, é cacho fechado, nem adianta com o leite blindado Se cê se fudeu, tô de desert eagle, vai de baixo ver tiro nos puços safado Tiro, tiro de doze, é cacho fechado, nem adianta com o leite blindado Se cê se fudeu, tô de desert eagle, vai de baixo ver tiro nos puços safado Eu tô com a seis, não vai ter erro, não desperdiço, bala de ariz, se eu tiver de adado Cê vai ter fudido, se eu tiver de doze, não adianta cê perde Eu tô com a seis, não vai ter erro, não desperdiço, bala de ariz, se eu tiver de adado Cê vai ter fudido, se eu tiver de doze, não adianta cê perde Me passa a calma sem o que fazer, cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta virar da casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Não adianta pra você estar osso, só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro, se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta pra você estar osso, só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro, se eu tô ruxando, mano, é sem choro Me passa a calma sem o que fazer, cê vai morrer se eu destravo o fuzil Não adianta virar da casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Me passa a calma sem o que fazer, cê vai morrer se eu destravo o fuzil Não adianta virar da casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Vitoral de raio de gap azul, o cheiro tem swipe, cê ficou parado E quem no meu loot vai ter som rajada, não vou pelo ISIS emocionado Só trocação de 762, manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo, bala nos pé e nos nego folgado Tiro, tiro de doze, é cachorro fechado, nem adianta colete blindado Se cê se fudeu, tô de desert eagle, faz chuva e tiro nos puços safado Tiro, tiro de doze, é cachorro fechado, nem adianta colete blindado Se cê se fudeu, tô de desert eagle, faz chuva e tiro nos puços safado Eu tô com a seis, não vai ter erro, não desperdiço, bala de AI Se eu tiver de ADAB, cê vai ter fudido, se eu tiver de 10, não adianta cê perde Eu tô com a seis, não vai ter erro, não desperdiço, bala de AR Se eu tiver de ADAB, cê vai ter fudido, se eu tiver de 12, não adianta cê perde Me passa a calma, cê ia o que fazer, cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta virar ver casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Não adianta pra você estar osso, só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro, se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta pra você estar osso, só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro, se eu tô ruxando, mano, é sem choro Me passa a calma, cê ia o que fazer, cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta virar zé casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Me passa a calma, cê ia o que fazer, cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta virar zé casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Vitoral de raio de cap azul, puxei no teu swipe, cê ficou parado Vem quem no meu loot vai ter som rajada, não vou play do Ices emocionado Só trocação em 762, manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo, bala nos pé e nos nego folgado Tiro, tiro de doze, é cachorro fechado, nem adianta colete blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle, vai chover tiro nos pulso safado Tiro, tiro de doze, é cachorro fechado, nem adianta colete blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle, vai chover tiro nos pulso safado Eu tô com a seis, não vai ter erro, não desperdiço Bala de ar, se eu tiver de adabo, cê vai ter fudido Se eu tiver de doze, não adianta, cê perde Eu tô com a seis, não vai ter erro, não desperdiço Bala de ar, se eu tiver de adabo, cê vai ter fudido Se eu tiver de doze, não adianta, cê perde Vem passar calma sem o que fazer, cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta virar zé casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Não adianta pra você estar osso, só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro, se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta pra você estar osso, só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro, se eu tô ruxando, mano, é sem choro Vem passar calma sem o que fazer, cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta virar zé casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Vem passar calma sem o que fazer, cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta virar zé casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Vitoral de raio de gap azul, puxei no teu swipe, cê ficou parado E quem no meu loot vai ter som rajada, não vou perdoar esses emocionados Só trocação de 762, manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá com espio no fogo, bala nos pele nos nego folgado Tiro de 12 é cachorro fechado, nem adianta com leite blindado Se cê se fudeu, tô de desert eagle, vai chover, tiro nos pulso safado Tiro de 12 é cachorro fechado, nem adianta com leite blindado Se cê se fudeu, tô de desert eagle, vai chover, tiro nos pulso safado Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de ADAPE, cê vai ter fudido Se eu tiver de 12, não adianta cê perde Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de ADAPE, cê vai ter fudido Se eu tiver de doze, não adianta, cê perde Me passa a calma, eu sei o que fazer Cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta, virado é casinha, gravita Batendo quando eu subo o kill Não adianta, pra você estar osso Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê pede socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta, pra você estar osso Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê pede socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Me passa a calma, eu sei o que fazer Cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta, verás, é casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Me passa cálculo, sei o que fazer, cê vai morrer se eu destravo a fuzil Não adianta, verás, é casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Yeah, yeah, pro, 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 pro Vitoral de raio, de gap azul, o gênio tem swipe, cê ficou parado E quem no meu loot vai ter sonrajada, não vou perdoar esses emocionados Só trocação em 762, manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo, bala nos pé e nos nego folgado Tiro, tiro de doze, é cachorro fechado, nem adianta com o leite blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle, faz chuva e tiro nos puços safado Tiro, tiro de doze, é cachorro fechado, nem adianta com o leite blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle, faz chuva e tiro nos puços safado Eu tô com a seis, não vai ter erro, não desperdiço Bala de ar, se eu tiver de adado, cê vai ter fudido Se eu tiver de doze, não adianta, cê perde Eu tô com a seis, não vai ter erro, não desperdiço Bala de ar, se eu tiver de adado, cê vai ter fudido Se eu tiver de doze, não adianta, cê perde Me passa a calma sem o que fazer Cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta virar a minha casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Não adianta pra você estar osso Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta pra você estar osso Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Me passa a calma sem o que fazer Cê vai morrer se eu destravo o fuzil Não adianta virar a minha casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Me passa a calma sem o que fazer Cê vai morrer se eu destravo o fuzil Não adianta virar a minha casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Vitoral de raio de gap azul O cheiro em teu swipe cê ficou parado No meu loot vai ter som rajada Não vou pelo ISIS emocionado Só trocação de 762 Manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo Bala nos pele nos nego folgado Tiro de doce e a caixa não fechado Nem adianta colete blindado Cê se fodeu, tô de desert eagle Vai chuva e tiro nos pulso safado Tiro de doce e a caixa não fechado Nem adianta colete blindado Cê se fodeu, tô de desert eagle Vai chuva e tiro nos pulso safado Eu tô com a 6, não vai ter erro Não desperdiço, bala de AR Se eu tiver de ADAPE cê vai ter fudido Se eu tiver de 2, não adianta cê perde Eu tô com a 6, não vai ter erro Não desperdiço, bala de AR Se eu tiver de ADAPE cê vai ter fudido Se eu tiver de 12, não adianta cê perde Me passa a calma sem o que fazer Cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta virar Zé casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Não adianta pra você estar ouço Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta pra você estar ouço Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Me passa a calma sem o que fazer Cê vai morrer se eu destravo o fuzil Não adianta virar Zé casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Me passa a calma sem o que fazer Cê vai morrer se eu destravo o fuzil Não adianta virar ZKzinha gravita batendo quando eu subo Vitoral de raio de gap azul O cheiro em tua espada cê ficou parado E quem no meu loot vai ter som rajada Não vou perdoar esses emocionados Só trocação de 762 Manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo Bala nos pele nos nego folgado Tiro de 12 é cachorro fechado Nem adianta com leite blindado Desde que cê se fudeu, tô de desert eagle Vai chover, tira nos pulso safado Tiro de 12 é cachorro fechado Nem adianta com leite blindado Desde que cê se fudeu, tô de desert eagle Vai chover, tira nos pulso safado Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de ADAPA Cê vai ter fudido, se eu tiver de 12 Não adianta cê perde Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de ADAPA Cê vai ter fudido, se eu tiver de 12 Não adianta cê perde, me passar calma sem o que fazer Cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta, virado é casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Não adianta, pra você estar ouço Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê pede socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta, pra você estar ouço Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê pede socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Me passa a calça, eu sei o que fazer Cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta, virado é casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Me passa a calça, eu sei o que fazer Cê vai morrer se eu destravo o fuzil Não adianta virar ZKzinha Gravita batendo quando eu subo Yeah, yeah Vitoral de raio de cap azul O cheiro tem swipe cê ficou parado No meu loot vai ter sua rajada Não vou perdoar esses emocionados Só trocação de 762 Manda mais bala no pente alongado Que a XM8 saca o espio no fogo Bala nos pé e nos nego folgado Tiro de doze é cacho fechado Nem adianta com leite blindado Se cê se fuder eu tô de desert eagle Vai chover tiro nos pulso safado Tiro de doze é cacho fechado Nem adianta com leite blindado Se cê se fuder eu tô de desert eagle Vai chover tiro nos pulso safado Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR se eu tiver de ADAPA Cê vai tá fudido, se eu tiver de 2 Não adianta cê perde Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR se eu tiver de ADAPA Cê vai tá fudido, se eu tiver de 12 Não adianta cê perde, me passa calma, sei o que fazer Cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta virar became casinha, gravita, batendo, quando eu subo o kill Não adianta, pra você install ouço, só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro, se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta pra você install ouço, só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro, se eu tô ruxando, mano, é sem choro Me passa calma, sei o que fazer, cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta, veraz, é casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Me passa cálculo, sei o que fazer, cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta, veraz, é casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Vitoral de raio, de gap azul, o cheiro tem swipe, cê ficou parado E quem no meu loot vai ter som rajada, não vou pelo ISIS emocionado Só trocação de 762, manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo, bala nos pé e nos nego folgado Tiro, tiro de doze, é cachorro fechado, nem adianta, colete blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle, vai de baixo ver, tiro nos puços safado Tiro, tiro de doze, é cachorro fechado, nem adianta, colete blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle, vai de baixo ver, tiro nos puços safado Eu tô com a seis, não vai ter erro, não desperdício Bala de ar, se eu tiver de adabo, cê vai ter fudido Se eu tiver de doze, não adianta, cê perde Eu tô com a seis, não vai ter erro, não desperdício Bala de ar, se eu tiver de adabo, cê vai ter fudido Se eu tiver de doze, não adianta, cê perde Me passa a calma sem o que fazer Cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta, virada em casinha, gravita batendo Quando eu subo o kill Não adianta, pra você estar ouço Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê pede socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta, pra você estar ouço Só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta, cê pede socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Me passa a calma, eu sei o que fazer Cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta, virada em casinha, gravita batendo Quando eu subo o kill Me passa a calma, eu sei o que fazer Cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta, virada em casinha, gravita batendo Quando eu subo o kill Vitoral de raio, de cap azul O cheiro em teu swipe, cê ficou parado E quem no meu loot vai ter som rajada Não vou pelo ISIS emocionado Só trocação de 762 Manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo Bala nos pele, nos nego folgado Tiro de doze, é cachorro fechado Nem adianta, colete blindado Cê se fodeu, tô de desert eagle Vai chover, tira nos pulsos, safado Tiro de doze, é cachorro fechado Nem adianta, colete blindado Cê se fodeu, tô de desert eagle Vai chover, tira nos pulsos, safado Eu tô com a 6, não vai ter erro Não desperdiço, bala de AR Se eu tiver de ADAPE, cê vai ter fudido Se eu tiver de 2, não adianta, cê perde Eu tô com a 6, não vai ter erro Não desperdiço, bala de AR Se eu tiver de ADAPE, cê vai ter fudido Se eu tiver de 12, não adianta, cê perde E passar calma, eu sei o que fazer Cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta virar Zé Casinha Só mando um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta pra você estar ossos Só mando um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro E passar calma, eu sei o que fazer Cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta virar Zé Casinha Gravita batendo quando eu subo o raio E passar calma, eu sei o que fazer Cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta virar ZKzinha, gravita batendo quando eu subo aqui Vitoral de raio, de gap azul, o cheiro tem swipe, cê ficou parado E quem no meu loot vai ter som rajada, não vou perdoar esses emocionados Só trocação de 762, manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo, bala nos pé e nos nego folgado Tiro de doze, é cacho fechado, nem adianta com leite blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle, vai chover, tira nos pulso safado Tiro de doze, é cacho fechado, nem adianta com leite blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle, vai chover, tira nos pulso safado Eu tô com a seis, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de ADAPE, cê vai tá fudido Se eu tiver de doze, não adianta, cê perde Eu tô com a seis, não vai ter erro, não desperdiço Bala de AR, se eu tiver de ADAPE, cê vai tá fudido Se eu tiver de doze não adianta, cê perde Me passar calco, sei o que fazer Cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta, virado em casinha Gravita batendo quando eu subo o kill Não adianta pra você estar uso Só mando bala em cima do pescoço Nem adianta, cê pede socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta, pra você estar uso Só mando bala em cima do pescoço Nem adianta, cê pede socorro Se eu tô ruxando, mano, é sem choro Me passar calco, sei o que fazer Cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta, veraz, é casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Me passa a calca, eu sei o que fazer, cê vai morrer se eu destrava o fuzil Não adianta, veraz, é casinha, gravita batendo quando eu subo o kill Vitoral de raio, de gap azul, o cheiro em 3x5 cê ficou parado E quem no meu loot vai ter sonrajada, não vou pelo ISIS emocionado Só trocação de 762, manda mais bala no pente alongado Que a XM8 tá cuspe no fogo, bala nos pele nos nego folgado Tiro, tiro de 12, é cachorro fechado, nem adianta, colete blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle, faz chuva e tira nos puços safado Tiro, tiro de 12, é cachorro fechado, nem adianta, colete blindado Cê se fudeu, tô de desert eagle, faz chuva e tira nos puços safado Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço, bala de AR, se eu tiver de ADAP Cê vai tá fudido, se eu tiver de 10, não adianta ter peito Eu tô com a 6, não vai ter erro, não desperdiço, bala de AR Se eu tiver de ADAP, cê vai tá fudido, se eu tiver de 12, não adianta Cê perde, me passa calma sem o que fazer, cê vai morrer se eu destralo o fuzil Não adianta virar ver carinha gravita batendo quando eu subo o kill Não adianta pra você estar osso, só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro, se eu tô ruxando, mano, é sem choro Não adianta pra você estar osso, só manda um bala em cima do pescoço Nem adianta cê pedir socorro, se eu tô ruxando, mano, é sem choro Me passa calma, eu sei o que fazer, cê vai morrer se eu destravo o fuzil Não adianta virar ver carinha gravita batendo quando eu subo o kill Me passa calma, eu sei o que fazer, cê vai morrer se eu destravo o fuzil Não adianta virar zecadinha gravita batendo quando eu subo o kill